Olha só o sniper aqui, olha só, olha só, toma, peguei, já era, eliminada, caiu para o nosso Golden Raptor e o cara também aqui foi eliminado, tá tremendo tudo, tá cheio de dinos gigante, ó vou morder, vou morder, não, fui pego, socorro, socorro, eu vou escapar, não, não consegui escapar, Olha só o que tem ali, ó, um humano, já vou para cima dele, ele nem me viu, ai, 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 peguei, quase, nossa, foi por pouco, corre, 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 foi por pouco, acabei de ver ele passando, estou atrás dele, perfeito, não, ele faleceu na hora, caraca galera, eu já tinha assaltado até, vamos recuperar um pouquinho de vida, Ah, foi pego, o cara apareceu para atacar a gente e o outro ali foi e eliminou, muito bom, valeu, aqui, ó, olha só ele ali, é agora galera, é agora, vamos dar a volta, o problema é que como a gente é um Raptor, é difícil atacar com um grupo de humanos, então a gente tem que tentar pegar aqui um deles, ó, está geral esperando também, Vou passar correndo, foi, toma, acertei aqui algumas e fui, ok, girando aqui, vamos lá, aí, ó, beleza, maravilha, é agora, é agora, vamos lá, vamos lá, ah, já eliminaram todos, mas a gente deu algumas assistências, Eu acertei alguns humanos, é verdade, aqui tem um, ó, quase, cruzei na frente dele, peraí, olha só ele ali, ó, nem me viu, acabou de ser devorado um aqui do lado, me escorrendo, Aí saltei aqui, é agora, nossa, quase, aí, tomou uma mordida, não, fui eliminado, mas é que ele foi salvo por outros humanos, então tudo bem, Pelo que eu estou percebendo, eles estão utilizando muito esse lugar aqui para se esconder, não que seja um bom lugar, porque, pelo que parece, todos os dinossauros estão aqui, Mas é que eles tentam, mas é que eles tentam, né, e eliminei o cara, tentar se esconder, tipo, ficar longe dos dinossauros de grande porte, porque eles não conseguem entrar ali, né, Então acaba que é mais fácil para eles ficarem vivos, ou eles podem ficar ali onde está aquele tiranossauro tentando entrar, aqui, ó, ó, falei? Tem um aqui, aliás, toma a rabada, toma a rabada, o cara só ficou olhando, tentou ali, na real ele estava recarregando, né, daí eu peguei ele num mau momento, E aqui em cima tem um índiozinho, toma, ó, rabada, acertei, beleza, e ele me eliminou, olha só o cara aqui, ó, ó, toma, acertei, e a rabada, não errei a rabada, Ah, volta aqui, toma, não pegou, não, aí, mordida, foi pego, já era, eliminado, e o maluco furtou meu frag, velho, o cara era meu, É, corrupção, é bandadeira, é roubo, talvez eu não conseguisse eliminar aquele humano, então valeu, acabei de ganhar uma regeneração, Vamos correndo pra esse lado, acho que é aqui, eu acho que eu acabei de ver o Bob Marley, já tô tomando aqui vários tiros, eita, nossa! Vamos nos alimentar aqui do estegossauro, olhando pra trás, ó, mais tiro, pra esse lado agora, vamos girar, ali, ó, nossa, tomei, mas, nossa, olha que isso! Vamos girar e tentar pegar, toma, quase, galera, quase, ela tá tentando pegar a gente, e eu tô tentando pegar ela, ó, ó, toma, acertei, beleza, aí, ó, aí, ó, bondida, eliminada! E toma, grito, olha aqui o carinha, ó, toma, 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 eliminado, mais um, que caiu, olha aqui, olha que parada, toma, vai se assustar? Ah, se acordou, nossa, eu devia ter eliminado ela direto, aí, aí, acertei, beleza, não, galera, nossa, se recuperou, é agora, aí, acertei ela, Beleza, ó, arrabada, ó, arrabada, nossa, não consegui, ela tá escapando muito da gente, vamos girar aqui, aí, sério, eu mordi ela primeiro, antes dela atirar em mim, na moral, aí é roubado, mas vamos pra próxima agora! Alguém aí está com frio? Por que eu não tô? Estamos com o nosso pack magma, que sinistro, e vambora, já começa a atacar geral, já passei por um carnotauro ali, ó, ô, mas peraí, que não dá pra ir pra cima de vários humanos ao mesmo tempo É verdade Eu acho que eu vou passar aqui atrás e tentar derrubá-los, ó, se liga, se liga, toma, ó, toma, tomei vários, mas eu devo ter tirado pelo menos uma lasquinha de alguns Um trabalho! Eu tô sentindo que o nosso pack tá sinistro, eu acho que a gente vai conseguir só mais uma vez aqui, ó, ó, toma, acertei, ah, o cara nem viu, velho Vai ser eliminado, volta aqui, volta aqui, eliminado eu falei, aí, ó, e esse aí tomou também Vamos indo, caraca, só aqui foram dois Falei que o nosso pack tá potente Aqui é o bonde do sem freio Eita, tá tudo pegando fogo, o que que é isso? Eu vou girar e tentar Ah, acabei de enxergar dois humanos na ponte Deixa eu falar escada, né, nada a ver Aí escapei Ó, só, toma Caraca, pegou certinho Vamos girar E agora retornamos aqui para a batalha Correndo Toma, acertei E toma Ah, caí, mas era óbvio, né, eu tava indo em linha reta contra eles Estamos aqui agora de acromagma, porque frio aqui não tem Vou correndo aqui para o outro lado, porque ali estão eles Beleza, vou girar Tentar pegar, de repente, pela retaguarda Eu só não sei se a gente passa por aqui É, eu acho que não, na verdade Olha só, tem um aqui, ó Toma, peguei quase, galera, quase Passou muito perto Eu tô tomando tiro não sei da onde Não, ele tá atirando em mim aqui É Ele não tá deixando eu me alimentar, beleza Vambora, vamos sair Aqui, ó Ó, peguei Pegou? Não Não, mas foi eliminado Ok Nossa, eu tô tomando muito tiro, véi Muito tiro Corre, corre, corre Corre, eu preciso me recuperar Aqui tem um Ó, ó Nossa, quase, galera Horrível, velho Horrível, gente Porque não conseguimos pegar ninguém Vamos tentar a sorte aqui com o nosso Raptor Ih, tem um aqui, aliás, ó Foi, peguei Nossa, quase Só que ele desviou bem na hora E foi pego agora Toma, eliminado também Aqui, ó Ó, ó Esse aqui Aí Mordi Vamos girar Mordi E tá aqui, ó Ah, foi eliminado Mas demos algumas assistências E feri alguns Eu vou tentar a sorte aqui com o nosso Carno Indominus E olha Toma, pegou Pegou Aqui também Acertei Aí, ó Nossa, ela vai fugir Não, volta aqui Ah, socorro, preciso de ajuda Já dei um grito aqui pra aumentar, né Vamos correr agora O geral foi pra cima daquela Sniper Devem ter pegou ela, eu acho Ou não Eu acho que pegaram Caraca, perigoso passar por aqui Olha ali, tem um Peguei Acertou Aqui Também acertou Vamos girar Girando Ó, pegou Maravilha Aqui, ó Vamos recuperar E agora a gente volta com tudo Ó Olha só, olha só Toma, pegou Ah, eliminado E o outro também caiu Dando assistência Maravilha E ó O pulo Toma, acertei Vamos girar Caraca, o cara caiu aqui no eletrochoque Correndo pra cá Ó, acertei Beleza Ó, acertei Eita, nossa O negócio tá sinistro Ó, pegou Pegou E agora a gente foi bem, galera Agora a gente foi bem Tô tentando encontrar os humanos aqui Agora faltam 12 Ah, tem um cara aqui, ó Comi Ah Ele achou que iria se esconder E ó, tem outro Vou pegar Ah, peguei Ó, rabado Não, cadê Ali Não E acabou bem na hora Mas conseguimos vencer E bom, a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí de deixar o seu likezão Claro Ativar o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos Valeu E Fuuu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto